Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje é um vídeo de resenha E o livro em questão é esse daqui, vou colocar a capa Que é o ano em que eu disse sim Da Shonda Rhimes, se não me engano é assim que pronuncia Criadora das séries Grey's Anatomy, Scandal E produtora executiva de How to Get Away with a Mother Esse nome teoricamente era pra dispensar algumas apresentações Mas eu preferi falar mesmo assim porque É um nome famoso pra quem assiste muito séries Mas pra quem não assiste talvez não conheça essas séries Eu pra falar a verdade eu devo ter visto uns dois episódios de Grey's Anatomy Na casa do meu primo Só que as outras duas Enfim, eu nunca assisti as séries dessa mulher Mas eu sei que as pessoas que vem são realmente viciadas e gostam muito Então tipo assim, ela deve ser muito boa no que ela faz E aí o subtítulo aqui do livro é Como lançar, ficar ao sol e ter sua própria pessoa O que que acontece, gente? Esse livro basicamente é o seguinte Ela conta a história dela, tinha um ano Em que ela resolveu dizer sim Na... como chama aquela festa americana, gente? Ação de graças Dia de ação de graças A irmã dela, numa discussão ali de família Falou assim, ah, seu problema é que você nunca É o seu problema é que você só fala não pras coisas Você nunca diz sim E aí ela parou, tipo, pra refletir realmente O que ela ficava evitando Diz que ela não gostava de entrevistas De programas, de não sei o que Tudo ela falava não, não, não E ela começa a contar aqui Ela é boa de história Ela sabe inventar história Ela sabe contar casos Só que ela não queria aparecer de forma nenhuma Ela evitava tudo quanto é coisa Então, assim, na verdade Ao decorrer do livro a gente vai vendo Que ela tinha medo de muita coisa E falar não era a forma de não enfrentar os medos E aí ela recebeu o desafio Então tá bom, vou falar sim durante um ano Ó, gente, mas o livro é muito bom Ela realmente, tipo, ela... Ela é boa no que ela se propõe fazer e escrever Porque eu tinha hora que eu... Realmente eu li, eu ria em voz alta Porque o jeito que ela conta as coisas E tem umas coisas que ela exagera Tipo assim, ficar imaginando que ia cagar nas calças Em alguma apresentação E o que que acontece? Ela foi aceitando os sims que ela tinha que aceitar E ela foi dar discurso Fazer discurso em faculdade E me programa Até mesmo programa ao vivo Porque ela pensava assim A gente programa e ela não consegue gravar Ao vivo, então? Então, assim, e ela foi se propondo E a cada sim que ela ia dando Tipo, ela passava mal Mas ela enfrentava, ela ia lá e fazia Aí ela viu que Ah, nem é tão difícil assim Ah, nem é tão ruim assim Então, é uma mensagem Tem gente que acha que esse livro é só pra mulher, gente Mas não é É um livro que dá sim pra ser lido por homem Talvez tenha até um quê de alta ajuda Mas a proposta dele não é ser alta ajuda Se não me engano Deixa eu até confirmar, gente Motivação, é Motivação Entretenimento e desenvolvimento pessoal Mas o que que acontece? Ela fala disso tudo de uma forma muito simples Ela coloca de uma forma divertida E ao mesmo tempo real Como que é enfrentar os próprios medos Então, assim Pelo que eu entendi no meio do caminho Houve até O casamento Que ela era noiva Mas aí meio que ela decidiu não casar Teve a questão do corpo também Porque parece que Hoje eu ainda acho que ela é meio gordinha Como é TV americana, gente Eu praticamente não acompanhei Então, assim Quem talvez era fã mesmo Mas tem noção do impacto Do que que foi realmente esse ano do sim Na vida dela Mas pelo que ela conta Igual a questão do corpo Ela fala que ela era gorda Que ela era muito gorda E não sei o quê E aí quando ela resolveu dizer sim Não pra indústria da moda Do tipo Tenho que ser magérima Mas Sim, preciso ter uma vida saudável Porque senão Eu não vou conseguir brincar de cavalinho Com minhas filhas Pela gente Ela tem um monte de filha adotada Um monte não Mas dois ou três Não lembro E É tipo assim Ela conta um caso lá De um dia Que ela foi Ela não conseguia brincar De cavalinho com a menor E aí quando ela percebeu Que tipo assim Não, gente Eu realmente preciso emagrecer Meu corpo É É o que eu tenho pra trabalhar Então se ele não tiver bom Como vou trabalhar Então assim Ela disse sim A proposta de uma vida mais saudável Ela vai dizendo vários sims E por incrível que pareça Ela disse sim Até mesmo a dizer não Aí você fala Uai, como assim? Mas o que que acontece? Ela tinha Apesar de dizer tanto não Para as coisas Existiam aqueles não Que ela não dava Do tipo A pessoa vinha E pedia um dinheiro Para ela Ou alguma coisa Ela não sabia Dizer não Para algum pedido De coisas Que faz a gente sobrecarregar Fazendo coisas para os outros Tipo isso E dizer não Às vezes é difícil Porque ela dizia não Para as coisas Que dava medo para ela Em relação ao público E não sei o que Mas outras coisas Ela não dizia não E aí ela aprendeu a dizer sim A dizer não Que era Isso não faz sentido Para mim Então ela fala não Para isso Deu para entender? Ai me perdi um pouquinho aqui Mas é mais ou menos isso Ela se propôs A viver uma vida Diferente Enfrentar os medos Diariamente E viver essa vida Assim Perigosa Digamos assim Mas gente Não sei O livro Você ri Do início ao fim Porque ela conta Muita coisa engraçada E ela tem uma forma De escrever Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar aqui Tem hora que ela dava Uns Tipo uns Enters Uns parágrafos Que ela falava Tipo assim É Isso Aconteceu Sabe Que dá um Deve ser a coisa De quem descreve para a TV Que já dá essa Essa expectativa Assim do que está vindo Mas É muito bom Muito bom mesmo E até mesmo Acho que quem estava À volta dela Deve ter sentido bem O impacto E gostou Então é isso Gente Chega de falar O livro é O ano em que eu disse sim Recomendo para todas as pessoas Principalmente aquelas Que estão com algum medinho De fazer alguma coisa Porque a gente vê Que até uma pessoa Tão grande Tão famosa Tem lá seus pequenos medos Eu acho que isso dá um gás Para a gente É a gente entender Que não é errado Nem feito Ter medo Só que a gente Precisa ter coragem Para sim Vou enfrentar esse medo Beleza Então é isso Caso você tenha gostado Acho que esse conteúdo Fez sentido para você Não deixe de se inscrever Aqui no canal Deixe um like Para ajudar na divulgação E compartilhe com seus amigos Para levar sim Para mais pessoas Então um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho